Direto aqui da Oral Unique, hoje nós vamos falar da semana do implante. A semana do implante que vai do dia 30 de março ao dia 4 de abril. E é uma semana muito especial para quem quer colocar os seus implantes, porque daí a gente consegue negociações muito melhores, não é doutor? Exato. É o momento certo porque a gente vai estar focando nas avaliações para implantes dentários. A gente é uma clínica completa, trabalha com todos os tratamentos. Então pode ser colocado aparelho, restaurações, lentes de contato, botox, tudo pode ser feito. Porém, essa semana a gente foca nos implantes dentários, onde a gente consegue conversar com a pessoa, fazer ali condições que se adequam à realidade dela. Sim, ela vem aqui, faz um exame, não é? Um exame clínico com o doutor. E daí ela consegue negociar as melhores condições para realizar esses implantes. Então essa semana do implante, ela é super importante para quem precisa colocar, porque com certeza vai conseguir fazer uma excelente negociação. A semana do implante, ela vai do dia 30 de abril ao dia 30 de março ao dia 4 de abril. Doutor, uma perguntinha. Digamos que a pessoa precisa colocar implantes, ela vem na semana dos implantes, mas ela vai ter disponibilidade para colocar esse implante lá no segundo semestre. Ela já pode negociar nesse período? Já pode, não tem problema. Ah, viu? Importante pergunta. Isso, muita gente faz isso, que vende de conversa. Para garantir a condição, né? Exato, garante a condição, faz um planejamento também dentro de casa, porque muitas vezes precisa pegar uma folga, umas férias no trabalho. Sim, pessoas que até gostam de fazer no período de férias, porque ou não se adaptam com a prótese, querem ficar mais livres, não é? Nesse período. E é um período que você vai precisar de alguns dois, depende de cada cirurgia, mais de dois a três dias que você fica de repouso, né? Então, para evitar, às vezes, faltar no serviço, ou alguma coisa que complique mais no dia a dia, na rotina dela, ela prefere ficar por trás desse caminho. Quanto tempo a validade dessa negociação? Essa validade da negociação gira em torno de um mês, assim, esperando a partir do dia que a pessoa vem. Mas essa questão que a gente pode conversar é bem tranquila. Por exemplo, ah, eu quero começar em abril, quero começar em junho. Não tem problema. Claro. A gente se ajusta conforme foi acordado. Mas é a hora de fazer o planejamento. É o melhor momento, é a hora do planejamento, exatamente. É a única pessoa que consegue planejar como vai ser a rotina dela e como vão ser as condições do pagamento. Para nós esclarecermos um pouquinho as pessoas, doutor, quais são os passos para colocar no implante? O primeiro passo, sem dúvida, é fazer o exame de imagem, para nós saber se tem osso ali, se não tem nenhuma infecção, se está tudo aqui. E a gente pode realizar aqui dentro da clínica mesmo, no momento da avaliação. Após esse momento, aí a gente faz um desenho do planejamento, onde vão ser instalados os implantes, e a gente faz uma consulta pré-operatória para passar os cuidados, antes mesmo de iniciar. E que é muito simples, né? Que é muito simples, são cuidados bem básicos, né? Então, a partir daí, a gente inicia o procedimento por si só, que seria a cirurgia de implantes. E depois, na semana seguinte, a pessoa vem para remover os pontos e vai ficar aguardando por um período, onde ela vai seguir a vida normal. Uma cicatrização, né? Exato, vai ter uma cicatrização interna, mas ela não precisa se preocupar com isso, porque ela pode seguir o ritmo do dia a dia dela normal. Daí, após esse período, que gira em torno de três meses, ela retorna para a clínica para, daí sim, nós fazermos a moldagem e instalar o dente definitivo. Existe algum risco de rejeição? Rejeição não tem nenhum risco. Eu gosto de comparar sempre com uma cirurgia cardíaca, ou transplante de órgão, volta no fígado, que a pessoa faz esse transplante e precisa remover devido a uma rejeição do organismo. Então, o implante, ele não tem nenhum risco de rejeição. Ele tem que passar por um período de osso integração, que nós chamamos, que é uma cicatrização, onde ele vai ficar firme dentro do osso da pessoa. Se não ocorrer essa osso integração, aí sim, a gente vai ter que repetir esse procedimento inicial. Mas isso vai muito dos cuidados que a gente vai passar e que a pessoa vai ter. O índice é quase zero, então é bem tranquilo, mas isso deve ser muito alto. A qualidade do profissional que faz, do material e do nosso paciente. É isso aí, gente. Então, não percam a semana do implante, que é do dia 30 de março ao dia 4 de abril, que é onde você pode programar uma condição melhor, um valor melhor e poder fazer o seu implante, porque a gente sabe que o Soliso abre muitas portas. É o nosso cartão de visitas, não é? E hoje a gente tem solução para tudo, não tem por que sofrer, não é? Exatamente. É isso aí, estamos falando aqui direto da Hora Unic, que é referência, quando falamos em implante, no Brasil inteiro. E a Hora Unic aqui em Porto Alegre, fica na Plínio Brasil Milano, um número que eu tenho que segurar. 358, com estacionamento e uma clínica enorme, com tudo que a gente precisa, aqui a gente consegue fazer tudo que se refere, tanto a parte estética, quanto a parte de saúde bucal.